A coincidência provocou um congestionamento de policiais na recepção do prédio de Alto Luxo, onde mora o ex-governador. Policiais federais estavam de terno e gravata. Saíram com documentos apreendidos na fase número 53 da Lava Jato. Já os policiais do GAECO saíram com os alvos maiores. Beto Richa e a esposa Fernanda Richa presos num carro de polícia, apenas cinco meses depois de deixarem o governo do Estado. Na sede do GAECO, um esquema especial foi mantido para evitar as imagens do casal. Um batalhão de advogados se encarregou de preservar a imagem do ex-governador e da ex-primeira-dama. Só a operação rádio-patrulha do GAECO teve 15 prisões autorizadas pela justiça. Na lista, só gente ligada ao ex-governador. Pepe Richa, irmão do ex-governador e ex-secretário de Infraestrutura do Estado. Ezequias Moreira Rodrigues, ex-chefe do cerimonial e braço direito de Beto Richa. Deonilson Rodo, ex-chefe de comunicação. Luiz Abi, primo de Beto Richa e delator da Operação Quadro Negro. E o empresário Joel Maluseli, dono de empreiteiras, construtoras, rádios e televisão. As investigações começaram em 2012 para apurar um esquema de fraude na recuperação e manutenção de estradas rurais no Estado. De acordo com o GAECO, empresários pagaram propina para vencer licitações fraudulentas. Sedes de empreiteiras e escritórios de contabilidade foram alvos de busca e apreensão em Londrina, Santo Antônio do Sudoeste e Nova Prata do Iguaçu. Mas o coordenador do GAECO não revelou, mas fez questão de pontuar as prisões às vésperas da eleição. O Ministério Público tenta se pautar, embora não pareça para muitas pessoas, de acordo com as próprias condições. Não há uma vedação legal de se fazer investigações no período pré-eleitoral. Eu sei que quando atinge uma pessoa que inclusive é candidata, é óbvio que isto interfere. Mas de alguma forma nós não podemos parar os trabalhos por motivo dessa natureza, senão nós vamos ter que fechar, fazer férias, algo assim, em certos períodos. Então eu reafirmo que não foi pensado, não foi tentado, não foi premeditada essa hipótese. A defesa de Beto Richa será feita pela ex-procuradora da República do Estado de São Paulo, Antônia Lela. Ela passou amanhã no GAECO, mas não quis gravar entrevista.